Ei, pessoal, e sejam bem-vindos a Fênix Veríssimo! Advogado de primeira... Eu não sei o que deu em mim agora... Mil desculpas, senhor Veríssimo. As coisas que minha irmã disse... Ah? Oh! É... Aparentemente elas for... Eles, né, forjaram provas. No caso do João Trevaz. Digo, eles queriam encontrar a sua justiça de um jeito ou de outro. Eu não quero culpá-los, mas... Enfim... Eu não sabia que o incidente SL9 era só um nome para... Os homicídios do João Trevaz. Parece que todo mundo já ouviu falar desses homicídios, menos eu. A Luana queria tanto botar o Trevaz atrás das grades. E por isso, ela me usou. Usou o que tinha acontecido comigo. Como assim? O que tinha acontecido com você? Está tudo no processo. A última vítima de João Trevaz foi... O promotor Eçao Lampião. Quando ele matou o irmão do oficial Lampião... Ele... Deixou para trás uma certa prova incriminadora. Mas o que você tem a ver com esses homicídios, Emma? Na noite em que o promotor Eçao Lampião foi morto... João Trevaz tentou me matar. Ué? Ele tentou te matar? O irmão do oficial Lampião... Eçao... Ele... Só estava tentando me salvar. Quer dizer, então, que você... É... Eu... Fui a testemunha no julgamento de João Trevaz. Por isso, eu não esperava. Cara, nem eu! Calma lá! Ahm... O que você tem para falar para mim, Emma? Sobre a Siretiação 9. Aconteceu há dois anos. Foi quase no mesmo mês em que estamos também. Estava travejando muito naquele dia. É comum para essa época do ano. Eu estava tão sozinha no gabinete da minha irmã. A gente tinha combinado de jantar juntas depois de ela sair do trabalho. Aí... De repente... Entrou esse homem medonho no gabinete. João Trevaz. Parecia que ele estava fugindo de alguém e... Sacou uma faca e gritou em direção a mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E foi aí que o promotor Lampião apareceu. Irmão de Jacó Lampião, não é? O João Trevaz citou me fazer de refém. Mas antes que desse tempo, o senhor Lampião avançou contra ele. E depois disso... O que aconteceu? Eu nunca vou esquecer. Caiu um raio e... As luzes se apagaram. E de repente... Um relâmpago reluziu a janela fora. Iluminando a sala por um instante. O que eu vi ficou gravado na minha memória. É, eu... Ainda consigo ver tudo. Ficou gravado na sua memória. Ah, que história é essa? O que você viu no momento em que o crime ocorreu? Conta tudo, Emma. Por favor. O Trevaz não cateou o seu Lampião e... Ergueu a faca. O seu Lampião foi esfaqueado bem na frente dessa menina inocente. Eu não lembro do que aconteceu depois disso. Pelo visto... Eu acabei desmanhando. Quando acordei, eu já... Estava nos braços da Luana. Emma. Você deve ter sofrido tanto. Ai, cara. Pobrezinha. Ela era tão nova ainda. Eu... Simplesmente não conseguia depor. Eu tentava, mas... As palavras não saiam. Eu até tentei desenhar a cena, mas... Eu era muito ruim de desenho. Dois anos atrás... Você só tinha 14 anos, não? Depois que tudo acabou, foi quando eu me decidi. Eu decidi que... Viraria uma investigadora científica quando crescesse. Eu quero poder lutar contra o crime com os meus próprios depoimentos. E reunir as provas necessárias para construir argumentos incontestáveis. Assim, a Luana nunca mais precisará falsificar provas. Entendi. Acho que até aqui, enfim, eu tô começando a entender as motivações da Emma. Mas era até algumas coisas nesse crime que me incomodam. Ou alguma coisa no caso. O que houve depois do incidente? Afinal de contas... Eu não lembro o que aconteceu quando o Trevás esfaqueou o Lampião. Então você não pôde depor sobre isso? Não. Só me perguntaram sobre quando eu fui atacada. Deve ter sido por isso que a Luana inventou o crime. Inventou? Ou seja, apresentou provas falsas? A acusação queria demais o veredito de culpado. A Luana forjou as provas e... O Sr. Espada as utilizou. O Eduardo? É! Mas sem certeza que ele não sabia de nada. Não tinha como ele saber que estava recebendo provas falsas. Mas mesmo assim... Foi aí que tudo começou. Sabe, os boatos do promotor espada? Foi tudo minha culpa. Se eu ao menos tivesse dado meu depoimento direito... Nada disso teria acontecido. Isso é verdade. Mesmo que ele não tivesse ciência disso... O Eduardo realmente esteve envolvido com falsificação de provas. Espera, mas não foi culpa dele então? Depois que o caso foi encerrado... A Luana mudou demais. Ela se tornou fria... Do jeito que é hoje. Ela não deve ter sido capaz de encarar o que fez. Ainda mais na frente da Emma. Cara... Estou com uma... Única dúvida sobre uma coisinha, Emma. O quê? Você disse que estava no gabinete da Luana naquele momento, não é? Isso mesmo. Mas... Por que um assassino em série iria querer entrar lá? E não só isso. Como estava sendo perseguido por um promotor? Ah, tem... Uma explicação pra isso. Aham... Soltou do ouvidos. Naquele dia... João Trevaes tinha sido pego para ser interrogado. Preso para ser interrogado? Pela polícia? Claro, duh! O crime aconteceu no departamento de polícia. Então ele fugiu no meio do interrogatório e... Foi aí que entrou na sala da Luana. Mas... Por que ele percorreu todo o caminho até a sala da sua irmã na fuga? Porque os gabinetes e as salas de interrogatório ficam... Bem na frente do elevador. Hã? Pera. Na frente do elevador? Mas... A Luana não era a procuradora geral de justiça. Ah, claro que não, seu doido. Eu esqueci de falar isso. Ah, eu acho que sim. Dois anos atrás a Luana era só uma inspetora. A melhor de todos da polícia, tá bom? O quê? Eu não sabia disso. Ah, não é um detalhe legal pra saber. Depois do caso do João Trevaes... Ela foi transferida lá pro Ministério Público... E promovida para a procuradora geral de justiça. A Luana... Era uma inspetora? Melhor eu falar com ela de novo. É... Tem muita coisa aqui pra ser esclarecida. Mas é melhor fazer silêncio, senão aquele guarda ali vai querer ficar bravo comigo. Ah... Olá, Luana. Há quanto tempo? Ah, Luana. É, senhor veríssimo. Veja que eu não paro de lhe causar problemas. Falsificação de provas. Nunca imaginei que a senhorita fosse esse tipo de pessoa, Luana. Que feio. Se os criminosos não jogam de acordo com as regras. Porque eu deveria... Mas, Luana! Se você se enganar uma pessoa inocente, pode ser condenada. Acreditem. Eu entendo bem os riscos. Luana. A Emma me contou de você. Ah, é? Sobre como a senhorita era uma inspetora dois anos atrás. E sobre como o incidente SL9 foi o motivo por trás de sua transferência para o Ministério Público. Exatamente. Poderia me dar mais detalhes? Em particular, sobre essa mudança abrupta de profissão? Ah... Eu acho que o senhor tem o direito de saber, senhor veríssimo. Ok, valeu por abrir o jogo assim. Que tal você falar a verdade sobre o caso inteiro então, já que você tá tão de bom humor? É verdade. Dois anos atrás eu trabalhava na polícia. Ela era demais! Até hoje o pessoal fala sobre todos os casos que ela e o senhor Gentile solucionaram juntos. O senhor Gentile? Ele era o subchefe da polícia na época. Mas ela trabalhava nas cenas do crime. Damião Gentile. Ele era tudo que eu almejava ser. Eles eram imbatíveis. Resolviam crimes tão rápido que nem dava pra criar um boletim de ocorrência. A Emma realmente idolatra a irmã dela como uma heroína. Mas agora a senhorita é a Procuradora-Geral de Justiça. O que aconteceu? Sempre esteve nos meus planos e ser do Ministério Público. O motivo para eu ter trabalhado como inspetora foi para ganhar experiência investigando cenas do crime para depois usar no tribunal, não é? No tribunal! Ah, eu falei certo agora. A ajuda do Damião foi crucial para o desfecho do caso SL9. Depois disso, ele virou chefe de polícia e usou seu novo cargo para me transferir para o Ministério Público. Talvez fosse melhor perguntar mais sobre essa investigação deles dois. É, eu acho que é uma boa. Várias revelações vieram à tona na audiência de hoje. Especialmente a de que... Esse caso está fortemente ligado a um outro caso. Um de dois anos atrás. E provas daquele caso foram roubadas também. Se bem que... Eu já esperava por isso. Eu sei bem o quanto o oficial Lampião pode ser obsessivo. Aquele julgamento... Não foi realmente justo. Não é? Eu acreditava em você, Luana. Eu acreditava que... O que quer que acontecesse, você sempre iria se ater à verdade. Não havia outra saída, Emma. Naquele julgamento, dois anos atrás, eu... Vendi a minha alma. Só deixando um pouquinho de lado a estratégia toda. A verdade contestável é... Que não houve nenhum assassinato no departamento de polícia às 5h15. Diz que não é verdade, Luana. Aquilo que a testemunha disse da senhorita Angela. Sobre você ter atacado o senhor Bonfinha com uma faca. Bom, tem uma foto aí de flashback. Luana! Eu não entendo! Por que você não fala pra gente? Que eu sou teimosa pra cacete, Emma. Isso tudo não envolve só a mim. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Luana tão intimidada assim. Ok. Quem mais isso envolve? Dois anos atrás, eu era vice-comandante dos investigadores. Responsáveis pelo caso da CN-9. Vice-comandante? Então o chefe da investigação era o próprio Damião Gentili? Exato. O subchefe de polícia e eu dividíamos a mesma sala. E a mesma investigação. Eles tinham até o mesmo gabinete. Comandávamos uma equipe dos melhores inspetores que a polícia tinha a oferecer. O inspetor Bonfinha, a quem o caso pertencia. Jacó Lampião e Angela Estrela. Era a primeira vez que Jacó trabalhava ao lado do seu irmão. E estava 100% mergulhado. João Trevaz era o assassino em série. Sem sombra de dúvidas. Nós o convocamos ao interrogatório. E estávamos desesperados por provas. Foi então que ele realizou o seu último assassinato. Por tento matar a Emma. O senhor Lampião só queria me salvar de Trevaz. E a primeira pessoa a chegar na cena do crime. Fui eu. E ela só fala isso agora. Caramba, Luana. Tem como você colaborar? Damião Gentili e essa Lampião eram responsáveis pelo caso. A investigação estava em sua fase final e Trevaz com toda certeza entrou em pânico. Ele esperou até que Gentili e Lampião se distraíssem e fugiu da sala. De lá ele foi direto para o gabinete compartilhado pelo subchefe Gentili e eu. E foi lá que ele me achou. Então a senhorita foi a primeira pessoa a chegar na cena do crime, Luana? Aparentemente. Eu estava assinando alguns papéis enquanto Damião e Jacó interrogavam o Trevaz. Uou. E quando voltei para a minha sala, achei três corpos no chão e senti cheiro de sangue. Pera, três corpos? O promotor Lampião, a vítima, Emma, que é ver desmaiada, e o suspeito, João Trevaz. Trevaz. Ao que parece, durante a luta, o senhor Lampião causou um dano derradeiro antes de morrer. João Trevaz havia levado uma leve pancada na cabeça e estava inconsciente. E o que a senhorita fez? Para ser sincera, eu entrei em pânico. Peguei a Emma no chão, saí da sala e abracei a forte. Não dá para culpar, depois de tudo que a irmã deve ter passado. Depois disso, eu aprendi Trevaz imediatamente. Deixa eu ver se entendi direito. Vocês estavam todos envolvidos no incidente SL9? Exato. Uma coincidência e tanto, não? Eu não acredito. Não acredita? É impossível todos os envolvidos nesse julgamento terem ligação com aquele incidente e isso ser uma mera coincidência. Mas, aquele caso foi solucionado faz dois anos já. No mínimo, uma pessoa tomou medidas extremas porque não acreditava nisso. O Jacó? Um oficial Lampião. As suas ações surpreenderam até mesmo a mim. Desde que o irmão dele morreu, ele virou outra pessoa. Mas que não ficou convencido pelo veredito do João Trevaz. Então, ele espera. A vida não termina depois que um caso é encerrado. Todos precisam passar o resto de suas vidas com o peso dessas memórias. Esse caso pode não ter sido encerrado ainda. É! A irmã foi atacada pelo Trevaz no departamento de polícia e sou certo? Sim. Um gabinete compartilhado por mim e pelo Damião Gentili. O gabinete que agora o senhor Gentili ocupa sozinho. O gabinete do chefe de polícia. Talvez devêssemos dar uma olhada no gabinete dele. A cena do último crime do SL9. Já sabemos pra onde ir, então. Para o departamento de assuntos criminais. Pera, era aqui? Não, fuck, não era aqui. Droga! Ah, não, mas alguma coisa tem aqui, eu acho. Eu não tô achando o inspetor respar. As coisas parecem estar bem quietas por aqui. Na verdade, todos menos o inspetor-chefe ali. Que tal a gente conversar com pessoas diferentes por enquanto? Boa ideia. Mais tarde a gente volta aqui. É, até porque não tem nada pra fazer aqui. Eu vim pro lugar errado. Uhul. Tá. Era no departamento de polícia que eu queria vir. É porque é tudo tão parecido. Podia ser o mesmo prédio. Aiooo, Silver! Tarde, Carbintinha! Ah, senhor Rampião! Nunca que eu irei imaginar que coisas iriam acabar assim quando acabaram hoje. Que será, será? Nunca se sabe onde a vida nos leva, né? Não, cabrita! Era de veterinatário que tava numa maré de azar quando o caco murchou hoje de manhã. Caco? Deve ser o caco de estimação dele. Vem cá, por onde é que você tá indo? Ainda dá uma passeadinha no Ministério Público pra resolver mais perguntas. Responder mais perguntas, melhor dizendo. É uma participação voluntária, mas... Vocês sabem muito bem que eu não volto tão cedo. Desculpa, mas vocês não vão poder entrar na sala de provas hoje, cabras! Mas, senhor Rampião, por que você fez isso? Oxe! Por que é que o vento sopra, minha filha? Se existe um caso que eu precise analisar pra descobrir a verdade, é aquele. Antes de o senhor se entregar, senhor Rampião, que tal contar pra gente o que exatamente está acontecendo aqui? Parece que eu vou ficar sem minha marmita de filé hoje. Hein? Não, eu não ligo pra sua marmita, cara. Abre o jogo. Fala sobre o julgamento de Trevasse. Tinha algumas coisas estranhas naquele julgamento desde o começo. E não era só impressão minha. Todos os inspetores achavam isso também. Como assim estranha? Alguns dos fatos relatados não batiam com as provas que encontramos. Por exemplo, a arma do crime. A arma do crime? Se diz o canivete com a ponta quebrada? Ela era do João Trevasse, sim, mas... O primeiro relatório da autópsia foi levantar uma certa dúvida. Uma dúvida? A lâmina da faca não batia perfeitamente com a ferida do corpo da vítima. O que isso quer dizer? Tinha uma boa chance de a faca não ser a arma do crime. Mas no relatório que foi aceito no fim de tudo, essa dúvida tinha sido apagada. Será que a verdade foi ocultada por meio de provas forjadas? O caso deixou marcas. Sequelas em todos nós. As feridas que o Incidente 69 deixou para trás. Me falem sobre essas feridas. Alguma coisa acontecendo por trás daquele caso. Tivemos certeza disso depois. Todos os inspetores envolvidos naquela investigação, menos um, foram silenciados. Você diz assim. A sua equipe, não é? A senhora está hoje, ela foi demitida. Eu fui rebaixado e confinado. E o espetor Mofi... Quer dizer, e o espetor Mofi? Se fizeram ser um coelho de confiarinho. Não. Eles tomaram cuidado para não parecer, óbvio demais. Eles? Pera, mas o cara morreu. De que você está falando? Vê se não fica sentido, a cabritinha. Eu estou falando de Damião Gentili e Luana Tiel. Oh, oh. Calma lá. O que os dois têm a ver com isso? O encarregado da investigação, Damião Gentili. A segunda no comando, Luana Tiel. Aham. Ah. Não havia ninguém na polícia que não conhecesse a fama dessa dupla. Aquele caso foi o maior passo que os dois deram em suas carreiras. Depois que o caso foi encerrado, a Luana foi transferida para o Ministério Público, certo? É. E Namião Gentili, o novo chefe de polícia, mexeu uns pauzinhos para que isso acontecesse. Ela nunca mais foi a mesma desde que saiu da polícia. É o que dizem todos que a conheciam. A Procuradora-Geral de Justiça era uma pessoa completamente diferente quando era inspetora. Oh. Parando para pensar, a Ema também disse uma coisa parecida com isso. Hum. Me fala. Me fala o que aconteceu com a minha irmã. Tô mal com a Bertinha, mas segredo é dela. É bem guardado, sabe? Eu nunca descobri. O segredo da Luana. Tudo começou há dois anos. Ah. Cara, isso tá muito estranho. Eu era o mais bonito, mas ele era o mais esperto. E um dos melhores promotores da história. Que acabaram de me tornar inspetor quando tudo aconteceu. Era o nosso primeiro caso juntos. Quantos anos ele tinha? O seu irmão. 27 na época. Foi no mesmo dia em que ele foi decorado com a maior das honras. A maior das honras? Quer dizer, o promotor do ano. Eu sabia. Quem é que você tá me olhando torto? É uma grande honra pra um promotor. Seu campeão devia ser bastante apegado ao irmão. É. O dia que o silêncio SL9 ocorreu. Não foi mesmo o dia em que... Pois é. Foi o dia das relocações de provas. Pera lá. Isso é muita coincidência. Chovia muito na manhã naquele dia. E de noite caiu raios. Mas dá pra acreditar que se passaram dois anos desde então... Eu tentei roubar as provas pra não deixar que o caso morresse. Parece que alguém tentou detê-lo. O inspetor Bonfim foi morto. E o armário de provas... Esvaziado. E é isso aí. Essa é a minha história. Gostou, cabrão chato? Ah. Talvez. Bom, ela foi realmente... Esclarecedora, eu acho. Mas só tem uma coisa que eu tenho certeza que descobri no tribunal hoje. O Peixeira não é meu inimigo. Eles usaram as provas falsificadas pra obter o verdito final naquele julgamento, sim, mas... Um outro sujeito passou essas provas pra ele. Era tudo parte do seu plano. E esse sujeito é o Damião Gentili. Não acreditam? Bom, eu não culpo vocês. Aliás, eu nem vou ser mais policial a partir de hoje. Buah. Que pena que eu não vou estar aqui pra trabalhar com vocês. Quando você virá uma investigadora científica de verdade? Ah, está lá à vista, cabrita. Ah. Peraí, foi isso? Ah, ok. Tá legal. Eu acho que esse é o fim do... Querido Jacó Lumpião. Bom... Talvez eu encontre alguém aqui agora. Esse lugar sempre costuma estar vazio, mas hoje ele está deserto. Deve ser porque todos os inspetores estão ocupados demais resolvendo... Ah, se estiverem procurando os outros, estão na sala de reuniões. Valeu. Caramba, ele falou mesmo com a gente. A procuradora-geral alegando ser culpada e o que decidiram fazer quanto ao senhor espada. Isso nem... Isso sem falar da declaração para a mídia e com o julgamento de amanhã. O lugar está mais caótico do que carnaval em São João, juntos. Ah. E normalmente as pessoas gostam dessas datas, nem falam. Ah, senhor. Mostramos de dar uma olhada no gabinete do senhor Gentili. É só usar o corredor de acesso ao outro prédio, pegar o elevador. Jura? Digo, tudo bem a gente ir lá. É que a gente não é nada da polícia, nem nada. Espera aí, é mesmo. Você não pode entrar lá. Eu estou vendo que o espetor gaspire doa aquele seu charme. É, foi desse cara, não foi? Bom, o que é que a gente está fazendo aqui parado? Vamos para a sala do senhor Gentili? É, eu vou para lá. Caguei para o que o cara falou. Vamos lá. Uou, what the fuck? Isso é uma sala num departamento de polícia? Agora a trilha sonora do órgão faz sentido. Hã. Caramba, que lugar é esse? É a sala do senhor Gentili, duh. Ah, o nome dele é na porta. Olha só esse órgão. Ele é de verdade, não é? Sabia que eu fiz umas aulas de órgão no jardim de infância? Diziam que eu era a pequena Miss Betty. Eu não sei quem é essa, mas... Eu me achava um gêmeo. Até tentaram me ensinar as notas. Ah. Isso é alto? Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Eu nunca consegui lembrar onde ficava o dó. Ah, são vocês. Ah, senhor Gentili. Ele abaixou o papel que estava lendo e colocou sobre a mesa. Aqui, esse papel parece importante. E aí, verás, jogando muita bola? Ah, não muita. Eu não meio culpado. Entendo bem isso. Também estou atolado de trabalho depois da má conduta do senhor Lampião. E da declaração de provocação da Luana. Declaração de provocação. Ah, você diz... As provas forjadas... Por você? Eles passaram dois anos desde aquele incidente, sabe? Meu Deus! Como o tempo voa! Ah. Está vendo aquele quadro ali? É uma foto da Luana. Do Esaú e eu. Então esse é o irmão do promotor Lampião. O promotor Esaú Lampião. Tiramos ela para comemorar nosso trabalho conjunto. Tem alguma coisa errada com essa foto. Mas eu não consigo dizer bem o que é. Hã? Oh! Eu não acredito! Eu vi! Holy shit! Meu Deus, que susto! Ok, ok. Isso vai ser interessante. Mas enfim. Por mais que eu adore ficar lembrando do passado, eu vou trancar a sala agora. Então que tal saímos juntos? Ah, mas essa sala... Essa é a cena do crime de dois anos atrás, não é? Aquele caso já foi encerrado faz tempo. Não tem mais nada para investigá-lo. Mesmo assim, nós gostaríamos de dar uma investigada no local. Acho que o senhor não ouviu. Eu disse que não há mais necessidade de investigá-lo. Ok, tudo bem. Você que manda, gentilho. Então, vamos sair logo. Eu tenho uma reunião agora. Ok, como você quiser, meu chapa. Eu não... Eu achei ele tão convincente com suas palavras. Parece que não somos bem-vindos aqui. Pelo visto, o caso ainda não foi encerrado no fim das contas. Como assim? O senhor gentilho negou o nosso pedido de vasculhar a cena do crime. O que significa que ele deve ter um motivo para não querer que a gente esteja fuçando por lá. É... Tipo... Uma pista? Mas por que ele estaria escondendo uma pista? Deve haver um modo da gente se infiltrar no gabinete do chefe de polícia. Essa não é uma boa ideia, senhor veríssimo. Digo... O cara é o chefe de polícia, mas... Enfim... O Adeson continua se acontecendo hoje. Ele tá com uma bandeirinha agora. Ele não estava com essa bandeirinha antes. Estava? Eu tô cego. Vamos dar o benefício da dúvida e dizer que ele está dançando, vai. E por falar em dançar... Está um samba crioulo doido nesse apartamento depois que aconteceu naquele dia? What the... Ai, ai... Já cortei. Posso tirar as pilhas dele? Eu não consigo parar de pensar que ele tá tramando alguma coisa. Bom... Eu espero que ele esteja tramando alguma coisa pra solucionar o nosso caso. Porque a coisa tá feia aqui. Bom... Oh! E aí, chapa? Espetou Gaspar? Não era pra você sair em uma reunião? Eu... Tô fazendo uma pausa. Meus pés tão doendo. De ficar sentado? Pra falar a verdade mesmo... Ah... Hum... De ficar servindo café... Ah, cara... Eles tiraram completamente o Gaspar nesse caso. Parece que ele continua sendo feito de gato sapato. Coitado, mano. Ele era... Ele é tão bom. Vem cá. Algum de vocês viu a espada? O Eduardo... Ah... Não. O que é pergunta? Ele tá sendo atacado tanto pelo departamento quanto o Ministério Público. Parece até de batalhas que vocês dois travavam no tribunal. Ah... Parece sério. É... Pra ca... Por causa... Do que minha irmã disse? Resumindo... Ah... Sim. Eu posso estar fora do caso, mas... Minhas sobrancelhas continuam dançando que é uma beleza. Aquelas provas falsificadas de dois anos atrás. Agora tá todo mundo querendo trocidar a senhora espada. Cruz credo. Deus me livre. Tá legal. Você vai ter que elaborar um pouco mais isso, Gaspar. Ah... Crise do Eduardo. Mas por que o Eduardo tá levando a culpa? Ele nem sabia que as provas eram falsas. A verdadeira culpada por isso não falou, no Cielo. Desculpa aí, mas... Com todo respeito. Não é nada pessoal, mas... Não importa quem foi. Um membro do Ministério Público é responsável por todas as provas que apresenta em juízo. Além do que... Você sabe que... Sempre rolou um monte de boatos sobre o senhor espada. Sem incrível talento, como prometeu, protegia ele do pessoal que não gostava dele. Mas depois, o que aconteceu... Existe mesmo tanta gente assim que odeia ele? Nesse mundo só aqueles que possuem talento chegam ao topo. O senhor espada possui e... Ainda por cima é jovem. É a receita perfeita para fazer inimigos. E aí, Denis? Você está pintoso hoje? Continua em bom trabalho? Sim, senhor. Vamos sair para almoçar um dia desses. Eu pago. Sim, senhor. Você precisa me levar para aquele novo clube. Você viu, Denis? Sim, 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 senhor. Estou vendo que você, por outro lado, não tem nenhum problema com inimigos, hein? Eu tentei fazer vozes diferentes, mas... Pois é, né? Eu tomo cuidado para não chamar a atenção. A questão é que eu estou... Meio preocupado com ele. Tem um pouco de medo, sabe? O senhor espada acabe... Seu cedendo com toda essa pressão. Não, eu acho que ele é forte bastante para isso. Para falar a verdade, eu dei uma olhada nos processos ainda agora, enquanto o café esquentava. Ele parece gênero e ainda meio se preocupado com o Eduardo. E aí? Descobriu alguma coisa? A única prova que o trevagem deixou para trás foi durante o ataque final dele. Ataque final? Está falando do... Quando ele matou o promotor Rampião. Que estava protegendo uma menininha. Eu, no caso, né? Parece que o Espetor Gaspar não tinha se tocado de que a tal menininha era Emma. Ah, ué. Fala que ele deixou a prova mais incriminadora de todas. Ah, é? E qual? Por favor, seja bonzinho e fala. Ah, deixa eu ver. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com a arma do crime. Hum, é. Eu esqueci, olha aí. Está tudo anotado, bonitinho. E um papel desses, falou? A memória dele é de espantar, como sempre. Caraca. Nada mal, Gaspar. Talvez se a gente mostrasse para ele a arma do crime. Pode ser isso que refresca a memória dele. Talvez. Vamos tentar, porque não custa nada. Ah. É aquele canivete quebrado. Aqui. Ah, quanto é isso aqui? Ei. Isso aí é... Tem uma etiqueta com o incidente de SN9 escrito. Crê que essa seja a arma do crime quebrada que você se referia? O que é que você está fazendo com ela, afinal? Desde que o caso foi encerrado, essa faca tem sido guardada em um cacifo trancado. É, mas eu tenho meus truques. No dia do assassinato do Inspetor Bonfim, ela sumiu e foi encontrada dentro do cano de escapamento do Sr. Espada. Do carro do Sr. Espada, quer dizer... É isso! Agora eu lembro qual era a prova incriminadora daquele caso. What? Quando vocês mostrarem a faca, eu me lembrei de tudo na hora. Aham. E aí, qual era, Inspetor? Rápido! Antes que acabe se esquecendo de novo! Anda depressa, fala! Aqui! Arma do crime! Essa faca era do João Trevaes, não era? Pois é, era. Nossa investigação achou a loja que ele comprou e as digitais dele estavam nela. Mas ninguém realmente testemunhou usando-a para matar ninguém, não é? Mas foi aí que ele deu azar! É só dar uma boa olhada na faca! Ela tá quebrada, tá vendo? Ah, é, mas preciso dar uma boa olhada para notar isso. Pois é. Tá bom, mas enfim! Não gosto de... Espertinhas como você por aqui. Adivinha só onde a ponta quebrada da faca foi encontrada. Foi o que acabou com ele. Hã? A ponta da faca? Pera. No... No corpo dele talvez? Aonde? A vítima! Essa olampião estava com ela. Dentro do próprio corpo. É, o que faz sentido, digo... Quer dizer, brutal ela ter quebrado dentro dele, mas... Ela foi encontrada bem no fundo do ferimento. E batia com a faca do trevaz. Com certeza! Cada milímetro! É isso! É bem conclusivo! Bota conclusivo nisso, Emma. Ah... Isso é uma prova, na verdade, para a gente. Eu acho que eu não preciso interagir sobre todo tipo de coisa aqui, então... Se me der licença, eu vou... Talvez... Ah... O que que eu faço? Eu tô observando... Não... Não deve ter nada de interessante aqui. Eu posso marcar essas caixas? Eu acho que não. Não. Datarona mostra... 19 de fevereiro entre 19 e... Dia 19 de fevereiro é um número muito legal, né? Quando vai lançar uma série muito incrível aqui nesse canal. Mas, enfim... Ah... Eu vou ir embora agora, se você me der licença, Gaspar. Eu... Adoraria continuar conversando, mas... Tem um certo alguém que... Eu quero ver ele. Eu aposto que você também quer ver ele, mas... Eu não tenho tempo para isso. Você deve estar mais ocupado também, então... Eu vou lá na frente, ok? Eu espero que ele esteja lá, na verdade. 24 de fevereiro. Ministério Público. Estacionamento Subterrâneo. Não tem ninguém aqui hoje. Nem a Senhorita Ângela. Todo mundo deve estar ocupado investigando o que aconteceu na sala de provas. Deve ser lá que os inspetores estão. Mas nós provamos na audiência de hoje que, no dia do crime, ninguém foi assassinado na sala de provas às 5h15. Não é eu. Achei que a gente finalmente tinha feito algum progresso. Mas, ao invés disso, a gente só acabou fazendo a Luana para ser ainda mais culpada. Aguenta aí, Luana. Preciso achar todas as respostas até amanhã. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas... Eu acho melhor nós irmos até... A sala do Espada. Tirar algumas conclusões com ele mesmo. O Ser Espada não está. Como assim, não? Ele está sendo interrogado por uma comissão de inquérito. Ele pirou bastante no juramento de hoje. É, ainda mais Colono, admitindo que pacificou provas. Acho que a gente vai ter que deixar... Ele... Esperar para ele voltar. Ok, nesse caso, eu... Talvez, sei lá, tenha que terminar de perguntar as coisas para o Gaspar. Eu não sei mais para onde eu iria. Às vezes eu posso deixar o cara com alguns diálogos sobrando, mas eu acho que esse daqui deve ser relevante o suficiente. O João Trevaes tinha 42 anos na época. Ele era o típico empresário, nada fora de comum. Empresário? E o que fez ele mudar para esse ramo? Um belo dia, quando ele estava voltando do trabalho, ele acabou atropelando alguém com um carro. Oh, isso é péssimo. Com um carro? Ou seja, foi um acidente? É, foi um acidente, mas... Um acidente que transformou ele em um animal. Um animal? Ele matou o homem que tinha testemunhado o acidente. Depois ele matou a mulher e apareceu uma criança e ele matou ela também. Depois apareceu um cara fazendo uma caminhada e ele matou também. Aí, enfim, ele se entregou. Um animal bem estabanado, pelo visto. Mas são tudo superstições, é claro. Suposições, quer dizer. Não havia nenhuma prova sequer. Quer dizer, então, que... Ele se entregou? Pois é, mas... No meio do interrogatório, ele... Fugiu e matou a sua última vítima. Promotor Lampião. Então ele não era um assassino em sério. Quer dizer, não é muito conhecido. Foi um crime só. Hã? Mas não é meio que ele não matou essa última testemunha também. Essa última... Testemunha. Ele tá falando da Emma, não é? Ele tem que tá... Resumindo. Bom, é isso. É tudo que eu sei. Posso te perguntar mais uma coisa? Quem que foi? Foi pra saber se eu tenho dinheiro pra emprestar. É melhor pedir pro seu gentile. É ele que tem grana. Não é isso, mas... Tem a ver com o seu gentile mesmo. A sala dele... É a cena do crime, não é? O local onde o promotor Eçaú Lampião foi... Assassinado. Sabemos que o seu gentile ainda não voltou... E que a sala dele tá trancada. Mas a gente queria muito dar uma olhada nela. Será que nós podemos... Por favorzinho. Oh! Qualquer crachada, inspetor, pode abrir a porta. Oh, what? Sério? Não. Jura? Mas se eu deixar as revistas entrarem lá... Eu serei punido por... Prevaricação. Essa palavra é difícil aí. Presa e calção? É outras palavras, eu vou me ferrar. Ah. Oh, é. É mal, chapa. Mas eu não quero ser remitido só pra ajudar você, sabe? E esse crachá aqui? O que era do inspetor Bonfim, sabe? Ah... Não vai adiantar. Os dados dele foram apagados no mesmo dia que ele morreu. Oh, droga. Ah! Não sei se o inspetor Gaspar é a nossa única chance de entrar na sala. Como que eu vou chantagear ele? Com comida, talvez? Será que tem alguma coisa que a gente poderia mostrar pra ele pra não deixar passar? Ah... Eu acho que eu sou espeito de alguém. Dessa vez, eu acho que a gente pode ir até lá. Alguém que consiga nos... Dar carta branca e convencer o Gaspar a abrir aquela sala para nós. Não é mesmo, Spadinho? Ou Duduzão, como preferir? Será que o Eduardo já voltou? Olha, ele tá ali! Parece que ele tá escrevendo alguma coisa. Mas o que... O que vocês estão fazendo aqui? Oi pra você também, Spada. Quanto tempo? Que rapidez pra jogar esse papel no chão. Ah... Que dia foi esse no tribunal, não é? Eu precisei conviver com os últimos dois anos de boatos acerca de mim. Uma negação a mais ou a menos não é nada para mim. Anime, senhora Spada. Eu tô torcendo pelo senhor. O Eduardo não muda nunca, não é? Sempre tentando esconder o que realmente está sentindo. Então, o que vocês querem? Diferente de certas pessoas, eu... Não tenho o dia todo. É, eu meio que te entendo. Espada vira o difícil, não é? Muita coisa pra fazer. Pois é! E é por isso que esse episódio vai ficar por aqui. Eu sinto muito por ele não ter sido tão longo, mas... Pessoal, as coisas são ultra difíceis pra mim ultimamente. Eu tenho feito o meu máximo pra postar vídeo todo dia, mas... Nem sempre dá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado se você chegou até aqui. Eu prometo me esforçar pros próximos também. Obrigado aos membros de Feltotief, Raito, Henrique Bento, Electric Power, André Pinheiro, Bruno Correa, Dark, Red Thunder, Joe Krakira, Pedro Pedra e Ayuki. Obrigado de verdade por apoiar o canal. Obrigado por assistirem e gostarem dos meus vídeos. E a gente se vê no próximo episódio de Ace Attorney. Continuando essa investigação. Talvez terminando ela. Eu não sei. Eu espero que sim. Quem sabe? Talvez. Não sei.